Olá minha tropinha tech, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo e olha só, esse vídeo que é um vídeo bem rápido, um vídeo muito direto ao ponto Pois é, quem ama Need for Speed, quem ama jogos de corrida para smartphones? Vocês notaram que ultimamente estamos deficientes de game de corrida, game bacana, sabe? Aquele game que você vai perder horas e horas jogando, aquelas corridas bem longas Que nós normalmente encontramos aí em jogos de console e tudo mais E você não encontra no mobile, né? Você encontra muito bem aquelas corridas muito rápidas, muito arcade Mano, é desagradável pra caramba, né? O único jogo que se aproxima disso é o Real Race Pelo menos na minha opinião, beleza? Vamos lá, Need for Speed, mobile, por que eu estou falando isso? Parece até... Ah, mano, mas já temos Need for Speed para Android? Sim! Só que dessa vez está diferente, o game está em mundo aberto Isso é uma grande novidade Porque a gente não tem esse tipo de game, esse tipo de pegada de game no mundo mobile, né? É muito deficiente Nós temos corridas rápidas, nós temos o Forza Street, que é um jogo extremamente curto Onde você basicamente não controla o carro, né? Só você vai fazer gestos e o carro vai correr Nós temos o Asphalt, que é puro arcade O carro vai dar 50 piruetas E nada acontece As corridas são bem rápidas Temos o Need for Speed no Limits, que as corridas são extremamente curtinhas Não leva nem um minuto de corrida, você já está batendo a linha de chegada E o jogo que mais se aproxima de você ter corridas longas, até demorado O jogo que você tem corrida pra caramba, carro pra caramba, é o Real Race Mas não é mundo aberto São corridas de pistas oficiais que nós temos na vida real, beleza? E o que o Need for Speed Mobile está trazendo agora? Uma grande novidade, que é você jogar o game em mundo aberto Que é algo, como eu falei pra vocês, que estamos muito deficientes no mobile Diferente de FPS, que está bem avançado Os Battle Royales aí com os mapas de mundo aberto Ou até mesmo os jogos já Já tem alguns jogos de aventura ou jogos de exploração Que já são em mundo aberto, né mano? É um jogo extremamente grande Nós temos vários games, por exemplo E finalmente nós vamos ter um game de corrida aí De altíssima qualidade Que nós é Nada mais é que o Need for Speed Mobile E é mano, olha que sensacional Essa gameplay Já mostrando pra vocês aí Já deve estar correndo já a gameplay E como vocês podem ver O gráfico está muito bonito Aparentemente o gráfico está muito bonito E não só isso A produção toda do game É as empresas envolvidas Além da EA Games Nós temos também a T-Sent E também o estúdio Timmy Pois é O mesmo estúdio encontrado aí No PMD da versão da China No Call of Duty Pokémon Night Entre outros games Até o Apex Legends Também é produzido pela Timmy Studio Então é um excelente estúdio Que está à frente desse projeto aí Do Need for Speed Mobile Need for Speed de mundo aberto Finalmente um game Qual muita gente estava esperando E é algo muito nostálgico também Porque querendo ou não Os Need for Speed Underground Não, vou dizer Underground 2 Monster Hunter Carbon Que são games antigos Mas que são de mundo aberto E que você explora Você vai até a corrida Isso é muito legal E mano Eu estou muito empolgado Então esse vídeo aqui É um vídeo notícia Muito direto ao ponto Então se você gostou Se você não está sabendo Dessa notícia Caiu pelo meu vídeo Mano Deixa aquele like E eu só peço Só para você Compartilhar Esse vídeo Com mais nada Beleza? Metropinha Estou finalizando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da notícia Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Call de paraquedas Se inscreva Ajuda esse trampo A 14 mil estados Eu faço muita review De smartphone Mas esse vídeo aqui Mereceu ser diferenciado Com um conteúdo bacana De notícia Sobre um game novo Que pode estar chegando No mundo mobile Também Que é onde a gente For Speed Mobile Valeu E eu também estou finalizando Muito obrigado a todos Valeu